Música Olá, tudo bem? Eu sou o professor Arson Miranda e vou ministrar o curso de Física para as turmas da terceira série do Ensino Médio. Na aula de hoje, vamos trabalhar o assunto chamado de Magnetismo. Vamos à tela. Este ramo da Física surge com a descoberta desta rocha, ou seja, desta pedra que vocês estão visualizando aí. Esta pedra foi descoberta numa região da Ásia, chamada de Magnésia. Ganhou o nome de Magnetita, que significa Pedra da Magnésia. Essa pedra, venha para mim, essa pedra intrigava a humanidade já há algum tempo. Inclusive, um filósofo grego chamado Tales de Mileto foi o primeiro a tentar sistematizar o que ele conseguia observar quando aproximava determinados objetos a essa rocha. Detalhe, Tales de Mileto está há vários séculos antes de Cristo. Esta rocha, que hoje sabemos que é um imã natural, também era de conhecimento dos chineses. E foi justamente eles que, com conhecimento dos efeitos desta rocha, vai produzir um instrumento que vai ajudar a impulsionar as navegações no século XV. Que instrumento é esse? É a bússola. Exatamente a bússola. Esse instrumento tão importante, ele vem dos conhecimentos dos efeitos desta rocha, que é o nosso imã natural. Hoje, sabemos que esta rocha é um óxido de ferro. E é justamente esse elemento ferro em sua composição que vai fazer com que essa rocha tenha essas propriedades magnéticas. propriedades é essa que nós vamos estar olhando, observando agora, no próximo slide. Vamos lá, o slide? Observe que nessa animação, nós temos ali um imã e temos alguns objetos sendo atraídos por esse imã. Mas eu quero que você, aluno, fixe o seu olhar na cor que é dado a este imã. Porque essa cor está marcando para você que um imã tem duas regiões. Uma chamada de norte e outra chamada de sul, que nós definimos como sendo o polo norte e o polo sul. Venha para mim. Todo imã tem um polo norte e todo imã tem um polo sul. Tenha isso no seu coração. Vamos dar uma olhada na primeira propriedade de um imã. Vamos voltar à imagem? A primeira propriedade de um imã é que, quando um imã é colocado na beira de um outro imã, ele pode sofrer atração ou pode sofrer repulsão. Aí você perguntaria para mim, professor, como eu vou conseguir identificar se este imã ou este imã estariam sofrendo atração ou repulsão? Então, olha esta figura. Nós temos dois imãs ali aproximando-se, porém, de um lado você tem o polo norte e do outro você tem o polo sul. Nós, volta para mim, nós costumamos dizer que quando você tem dois imãs cujos seus nomes são diferentes, próximos uns dos outros, nós chamamos isso que essa interação que vai ser criada vai ser de atração. Então, nomes diferentes iriam se atrair. Volte ao slide. Olha só a outra animação. Nós temos, na parte de baixo, um sul na beira de um outro sul. Volta comigo. Olha só. Polos de nomes iguais, então, sofreriam a repulsão. Então, a interação entre eles seria de repulsão. Aí você poderia falar, ah, professor, então norte com norte é repulsão? É isso que eu estou dizendo para você, querido. É justamente sul com sul, repulsão. Norte com norte, repulsão. Bom, continuando, vamos para outra propriedade. Inseparabilidade dos polos magnéticos de um imã. Observe que nessa figura nós temos um imã na parte superior, um imã em forma de barra, que tem um polo norte e que tem um polo sul. E tem um tracejado no meio dele. Imagine você que se você quisesse tentar separar o polo norte do polo sul e quebrasse o imã ali naquele ponto, naquela divisãozinha, naquela marcação no meio. Quando você fizesse isso, você iria se assustar, porque você não conseguiria separar esses polos. Quando você quebrasse, surgiria dois novos imãs. Olha na figura, na parte de baixo ali, na segunda. Você quebrou o imã, fragmentou o imã de cima, veio de ter separado os polos, surgiu dois novos imãs. E você pode estar tentando quebrar cada vez mais na tentativa de separar os polos, porque você nunca conseguirá fazer isso. Agora você poderia me perguntar, mas professor, por que eu não consigo separar esses polos do imã? E a resposta está quando nós vamos fazer uma avaliação na estrutura do material que compõe o imã. Nós temos que olhar de forma microscópica para entender por que não se consegue fragmentar. Então volta comigo. Detalhe, você nunca vai conseguir separar os polos de um imã. Por isso que a segunda propriedade é a inseparabilidade dos polos magnéticos de um imã. Avançando, vamos olhar então agora um pouquinho para dentro da estrutura da matéria, para entender melhor de onde surge ou como surgem essas propriedades que nós presenciamos no mundo externo. Observe que você tem ali uma agulha e eu estou pegando um pedacinho dessa agulha e estou ampliando ela para você. Este pedacinho ampliado, você consegue perceber que está sendo setorizado, tem vários pedacinhos ali, em cada pedacinho daquele tem bilhões de átomos. Então em cada pedacinho daquele ali são aglomerados de átomos. Cada um desses pedacinhos com milhões de átomos acontece algo muito interessante. Um único átomo, ele pode manifestar um campo magnético à sua volta. Então volta. Um único átomo, ele pode manifestar um campo magnético à sua volta. E quando ele manifesta, um único átomo manifesta ali um campo magnético à sua volta, nós temos naquele pequeno segmento um aglomerado. Então estes campos irão interagir e o resultado da interação desses aglomerados pode fornecer para você um campo magnético com uma direção e com um sentido bem definido. Então volte ao slide. Observe, o primeiro setor à sua esquerda, o primeiro setor à sua esquerda na parte superior, aquelas setinhas vermelhinhas, está marcando para você que aquele aglomerado está gerando um campo que tem aquela orientação. Mas agora olha no conjunto. A este setorzinho que está manifestando este campo, nós chamamos de domínio magnético. Então, neste pequeno pedaço, eu tenho vários pequenos domínios magnéticos. E estes domínios, cada um independente, está tendo ali orientação de campo magnético nessa nossa figura, que está aleatório, desalinhado. Quando nós temos um desalinhamento destes domínios magnéticos, nós mencionamos que este material não manifestará as características magnéticas. Então, eu poderia usar que este material está desmagnetizado. Então vamos dar uma olhada na segunda imagem. Observe esta segunda imagem. Você tem os domínios magnéticos e, neste caso, eles estão ordenados, tem uma orientação. E quando os domínios magnéticos estão orientados ou ordenados da forma que você está vendo, nós vamos dizer que este material vai poder apresentar propriedades magnéticas. Mas você poderia perguntar a mim, professor, você disse que o átomo, ele pode manifestar, esta propriedade magnética pode surgir em torno dele um campo magnético de um átomo. Mas o que geraria este campo magnético neste átomo? Então, vamos ao slide. Olha lá. O átomo, ele tem uma partícula elementar chamada de elétrons. E essa partícula elementar, ela está em movimento. E o movimento orientado de uma carga elétrica cria-se um campo magnético à volta. Observe que nós temos ali a representação de um elétron movimentando-se, dando um giro em torno do seu próprio eixo. Então, significa que o elétron seria, poderia ser assim comparado, a um ímã. Agora você vai começar a entender por que quando você quebra o ímã, ele gera outro ímã. Por quê? Porque o elétron se comporta como um ímã elementar. Então, você nunca vai conseguir quebrar, quebrar, quebrar e chegar nesta fase. No entanto, esta movimentação dos elétrons, elas podem se dar em dois sentidos. Pode ser em sentido horário ou pode ser em sentido anti-horário. Fazendo com que nasça campos que tenham dois sentidos. Horário ou anti-horário. E estes campos, eles podem interagir. Quando você tem elétrons girando em um sentido e outros girando em outro sentido, a interação entre eles anularia. Seria uma soma de vetores, daria uma resultante zero. Daí vem a ideia de que muitos materiais, os elétrons ali dispostos, tem uns orientações em um sentido, outros orientações no outro sentido, e essa interação geraria um campo magnético nulo. Então, foi por isso que eu disse que alguns átomos poderiam manifestar essa propriedade magnética, porque um número grande de átomos não vai manifestar. Por quê? Porque estaria em equilíbrio. Bom, não é só o spin que é encarregado de criar este campo em torno do átomo. Vamos a um outro. O movimento de translação do elétron em torno do seu núcleo. O elétron é uma carga. Estaria girando em sentido ordenado. Opa, então este movimento também criaria um, uma indução magnética. Ou seja, estes dois movimentos, um de rotação e outro de translação, explica por que surge no átomo esse dito campo magnético. Vencido essa parte, quero que você foque o seu olhar agora naquela imagem. Para mim é muito importante. Olha o que nós temos. Nós temos um imã disposto ali, um lado norte e um lado sul. E em torno desse imã, você consegue ver as deformações magnéticas que este imã está criando no meio ambiente. Essas linhas, nós chamamos linhas de campo magnético. Observe que em cima dos polos, essas linhas estão mais densas, enquanto que ao redor deles, elas estão mais espaçadas umas das outras. Observe que do lado, nós temos uma figura que eu gostaria de explicá-la para você. Nós temos uma folha de papel e abaixo da folha de papel, ali, tem um imã. Em cima da folha de papel, nós jogamos limalha de ferro. Quando nós jogamos limalha de ferro, devido ao campo magnético criado pelo imã, essas limalhas de ferro vão se orientar. E quando elas se orientam, vamos adquirir esta configuração que você vê na imagem. E aqui que vem um detalhe. Olha nos seus polos, tem muito mais limalhas compactadas, mostrando que ali nós temos uma densidade maior dessas linhas de campo. Por que isso é importante? Porque no futuro, quando nós formos estudar um pouquinho melhor, lei de Lens, lei de Farrande, nós vamos falar de uma grandeza chamada de fluxo magnético. Então nós vamos precisar entender um pouco dessas densidades. Mas vencido essa parte, vamos agora a uma parte interessante. Olha lá. As linhas de campo, elas têm uma orientação. As linhas de campo, elas saem do Polo Norte e vão em direção ao Polo Sul. Observe que o nosso Norte, nessa figura, que está pintada em vermelho, está ali, as linhas saindo dela. Olha a setinha mostrando para onde elas estão indo. Estão indo para o Polo Sul. As linhas de campo são importantes que você entenda, porque é através dela que nós vamos conseguir definir um outro elemento importante, chamado de vetor indução magnética. E na nossa figura, eu escolhi um pontinho que eu coloquei ali, dentro da linha de campo, esse pontinho está em azul, e é neste ponto que eu quero definir qual vai ser o vetor indução magnética. O vetor indução magnética, para você defini-lo, você vai ter que passar naquele ponto que você escolheu, uma reta tangente a essa linha de campo. Você vai tangenciar, vou colocar uma reta tangente. E o sentido deste vetor vai ser o mesmo da direção e sentido das linhas de campo. Ou seja, voltando, vamos passar uma linha tangente, e essa linha tangente, aquele ponto vai marcar a direção, e o sentido do vetor indução magnética vai acompanhar o sentido das linhas de campo. Vamos à figura, olha lá, um vetor tangente, e naquele ponto as linhas de campo estariam mostrando ali o nosso sentido. Aí você perguntaria, mas para quê, professor? Eu preciso entender isso. Eu falo para você, filho. Se nós colocássemos uma bússola naquele lugar, essa bússola iria interagir com este campo, e o ponteiro dela iria assumir uma direção e iria assumir um sentido. E é justamente essa direção e sentido assumido pela bússola que nós estamos aqui utilizando recursos para defini-lo. e a nossa bússola vai adquirir a direção do vetor indução magnética e o polo norte da bússola vai adquirir o sentido do vetor indução magnética. Vamos à figura. Olha lá, estou colocando ali uma bússola. Olha, nós estamos colocando essa bússola com a mesma direção do vetor, que é esse vetorzinho vermelho, e o norte está ali posicionado no mesmo sentido do vetor indução magnética. Bom, você poderia falar, mas me explique um pouco melhor. Vamos fazer outro. Olha lá, vou escolher outro ponto. Outro pontinho azul, escolhi. Vamos traçar uma reta tangente ali e vamos acompanhar as linhas de campo. Olha lá, um vetor tangente e naquele ponto as linhas de campo apontariam para a sua esquerda. Então, o nosso vetor magnético ali estaria com a direção horizontal e o sentido seria da direita para a esquerda. Se nós colocássemos uma bússola exatamente naquele ponto, ela deveria ter a seguinte orientação. A direção do ponteiro da bússola deveria assumir a mesma direção que do vetor indução magnética, que nesse caso é horizontal, e a parte norte dela, que é aquela parte de cor mais em destaque, assumiria o mesmo sentido do vetor indução magnética. Então, é assim que você vai definir o posicionamento de um ponteiro, de uma bússola em torno de um campo magnético. Espero que você tenha entendido. Vamos avançar. Alguém já deve ter dito para você que a Terra tem um campo magnético. Isso porque a Terra se comporta como um gigantesco ímã. A Terra, ele se comporta como um gigantesco ímã. No entanto, esse gigantesco ímã, ele tem um polo norte e tem um polo sul. Olha na figura. Vamos observar a figura. Se tratando da Terra, o polo norte deste grande ímã, então nós estamos... Volta comigo, por favor. Não foge não, filho. Pensa na Terra. Se a Terra é um ímã, então ela tem um polo norte e tem um polo sul magnético. Um norte magnético e um sul magnético. Se a Terra é esse ímã, se a Terra é esse ímã, o polo norte magnético que este ímã chamado Terra tem, está na parte inferior. Volta na figura. A Terra é um grande ímã e o seu polo norte magnético está voltado para baixo. Então, eu quero dizer para você que a Terra sendo um ímã, o norte magnético está voltado para o sul geográfico da Terra. Então, voltando, o polo norte magnético está voltado para a parte do polo sul geográfico da Terra. No entanto, o polo sul magnético estaria voltado para o polo norte geográfico. Então, filho, fique atento para esse tipo de situação. O polo norte geográfico equivaleria ao polo sul magnético. O polo sul geográfico equivaleria ao polo norte magnético desse gigantesco ímã. Espero que você tenha entendido. Espero que você tenha gostado. Já te convido para estar conosco na próxima aula. E desde já, fica o meu abraço e tchau. E até a próxima aula.